Mulheres, não façam essas coisas! É pra se quimbra dela! Galera, olha como minha cama tá cheia! Temos aqui hoje um debate, tá? Entre Enzo e Jean versus... Versus... Samela e Letícia! Já ganhamos, vai! É certo, vai! É ruim! Volta o Mike, o que é sucesso! E Friedelena também tá no time das mulheres! Friedelena hoje tá vendo no lampejo! Três contra um, não! Olha, a gente vai falar sobre cinco atitudes de uma mulher insegura. Os meninos montaram o roteiro do que eles acham. E eu e Samela não vimos muita coisa, só superficialmente. Daí eles vão falar e a gente vai discutir o que a gente acha junto com vocês aí do outro lado. É só deixar nos comentários se vocês concordam ou não. Você que tá chegando agora, já dá um like no vídeo que é certo, você vai gostar. Se inscreve no canal aqui, o botãozinho vermelho, não dá mole não, beleza? E coloca a hashtag Letícia Responde que eu vou responder lá no meu Instagram, VStory, só pra quem seguir no Instagram, tá bom? É isso aí! Bora começar! A primeira atitude da mulher insegura, que afastam os homens, é aquela mulher que quer sempre te controlar, quer sempre mexer no seu celular, quer sua senha de celular. Isso tira a nossa liberdade, fica controlando pra ver suas redes sociais, pra ver quem você tá seguindo, pra ver quem você curtiu, até olha o WhatsApp pra saber se você tá online, entra na sua conversa pra saber se você tá online e saber se, tipo, no caso ela mandou uma mensagem pra você e, porra, o cara tá online e não tá me respondendo. Mas às vezes você tá trabalhando, você tá, sei lá... E você não faz isso? Eu não, pô. Mas às vezes você tá realmente, tipo, você tá num grupo da faculdade, querendo ver, tipo, uma matéria que você precisa de ver, sacou? E, tipo, você não tem tempo ali pra responder ela, você tem que ver ali rapidinho, porque tem que estudar, tem que fazer uma parada rápida e a mulher não entende. Sim, ela acha que você tá, sei lá, traindo ela, conversando com outra mulher. Essa é uma atitude de mulher insegura e que me afasta, não sei o Jean. Não, isso aí rola muito agora que tem o WhatsApp, tem como apagar a mensagem. A mulher te manda mensagem. Aí, tipo assim, ai, o que você vai fazer hoje à noite? Aí você tava online, só que, porra, eu trabalho, minha profissão é meio pesada, quem me segue sabe. Aí eu tô lá olhando uma situação de uma coisa muito perigosa que eu tô indo lá verificar uma denúncia. Aí eu não respondi, a mulher, eu tô trabalhando. A pessoa vai e apaga. Bota fé? Apagou. Mano, eu já olho assim e falo, tipo, ela quer ou não quer? De doze. É. Aí, isso é o que eu faço? Nada. Ela apagou? Deixa quieto. Finge que não tá nem aí, né? É, de doido isso. O que que vocês acham de... Vocês apagam a mensagem? Depende, tem vários pontos de vista aí. Não, eu não entendi essa parte. Qual é? Eu não entendi, eu não fiz gente, eu não entendi. Tá, vamos lá. Eu não entendi. Vamos primeiro, pra mulher que mexe no telefone demais. Isso já é uma namorada, né? Pode não ser. Feguete já faz isso? Faz? Imagina se namorar. Pra mim, isso é insegurança, sim. Nossa, isso é péssimo. Mas o que que já aconteceu? Eu acho péssimo. O que já aconteceu? Você tá no relacionamento, você tá vendo que tem alguma coisa errada, depois de muito tempo, você precisa tomar uma atitude e a primeira coisa é mexer no celular. Eu acho que medidas extremas, às vezes, são necessárias. Mas mexer no celular, você acha necessário? Eu já tenho uma medida extrema. Eu já tenho uma medida extrema. Tipo, posso mexer no celular? E a pessoa, de jeito nenhum, brother. Ah, tem que confiar. Quando é uma medida extrema. Agora fica, nunca, todo dia, isso aí pra mim... Mas o que que seria uma medida extrema? Ah, você tá percebendo que o cara tá estranho, a gente não cura mais, 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 sabe? Isso aí é uma medida extrema. Mas aí, no caso, é melhor você terminar com o cara do que desconfiar dele. Sim, mas às vezes você precisa ter provas pra poder terminar. Você já mexeu no celular de uma garota? Não. Jura? Eu já mexi no celular quando eu tava desconfiada. E eu achei. Ele sempre vai achar uma vez. Já aconteceu uma vez, eu pedi pra olhar, mas eu nunca olhei sem a pessoa saber. Eu também pedi pra olhar. Mas nesse caso, vamos deixar bem claro que quando você vai pra pessoa que é quase sua namorada. E tem que ser uma atitude constante, não é tipo, ah, desconfiei de uma coisa. Mas tá ficando com a pessoa... Agora, todo dia você quer olhar, realmente, deve ser um saco. E olha, mulheres, convém não, mas isso é péssimo. Por exemplo, eu não gostaria que o meu namorado olhasse a minha conversa com o meu grupo de meninas. Eu falo assim mesmo. Porque eu acho que pra mim é um relacionamento abusivo, tanto de uma parte quanto de outra, quando você tem que forçar a não ter uma privacidade. Então a gente concorda que isso é... Sim, em excesso sim. Mas vocês concordam também que isso aí é pra quando você tá namorando? Você tá ficando com a pessoa pedir pra olhar o celular dela? Jamais. Não faça isso. Agora, 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 você dá um tiro no namoro, puf! Exatamente, se você tá ficando, não... Esquece. E a parte de não mexer no celular do cara, mas controlar através do seu celular, das redes sociais, o que ele tá fazendo nas redes sociais. Isso é coisa mulher toda. Pra ver quem que tá curtindo e quem tá seguindo. Se tá online e não tá te escolhendo. Eu não tenho tempo de ver quem me curtir. Mas vocês fazem isso, vai ser que vocês não fazem isso. Eu não, nunca fiz. Nunca vi isso ficar online. Ah, não, eu já fiz, já fui muito insegura, gente. Não, fiz. Não, nunca fiz. Mas hoje em dia... Dá moral pra quem te dá moral. A segunda atitude da mulher insegura é aquela mulher que quer falar pra gente, que tem cara dando em cima, até tira print de conversas e manda pra você. Exatamente, justamente pra causar um ciúme na gente, sacou? Será? Vou mostrar pra ele que eu estou sendo cobiçada, que não é só ele que tá me querendo. Exatamente. Eu tenho um... É porque eu tenho fetiche por trás disso. Eu sou tão distante desse tipo de mulher que eu consigo me perguntar. Ah não, eu não. Não, eu não faria isso de mandar. Mas por exemplo, se eu tô numa festa e eu vejo que tem um garoto dando em cima... Você já falou que você tem o cientista. Ah! E o meu namorado percebe, eu gosto. Claro! Eu vou explicar porque que a notícia gosta de chamar lascívia. Que que é isso? Despertar o desejo de alguém que você não pode saciar. É, na verdade, eu acho que o outro valoriza muito mais quando ele faz isso. Eu não gosto de chamar lascívia. Pega a visão do macarrão, é pra cultura. Mas esse negócio de mandar ou criar uma situação é muito difícil. Ou então você chega pra você e fala, ah, tá vindo pra sua casa, não sei quem olhou pra mim, mexeu comigo, falou tal coisa. Ah, eu tinha um amigo que era assim. Pra você ficar assim, caralho, minha mulher tá sendo cobiçada, eu vou começar a tomar mais cuidado. Pra mim isso é além de insegurança, pra mim isso é imaturidade. Ela tá se desvalorizando. Eu penso assim, ah, se ela tá falando pra mim que o cara veio em cima dela, que alguém chamou ela pra sair, por que você não saiu com ele? Nossa, isso não só deve, tipo, afastar o cara, né, como pega a mão pra ela, né? Pega a mão aos aços. Mas essa questão de saber que você tá com seu namorado, tem um cara olhando ele ver, é bom, tipo assim, e os caras também gostam. Mas isso acontece com os dois, é normal. Tipo assim, não, o cara gosta quando tem outro cara olhando pra mulher dele. Eu não gosto não, quem gosta? Não tem respeito, vai saber, tipo assim, pô, minha mulher é gata mesmo. E rapaziada, vocês gostam quando você tá com a mulher e o cara tá olhando? Sério? Não, não é olhando, não é recebendo. Comenta aqui embaixo pra gente saber aqui, eu quero ouvir um comentário da rapaziada. Eu quero, mas eu acho que o cara gosta. Menina, se valorizem, homem nenhum gosta disso, vocês vão ver no comentário aí, ó. Não, cara. O que você acha? Não, eu tipo... É porque normalmente as meninas que eu namoro são meninos bonitos e que os caras olham mesmo. Então... Mas você gosta? Mas eu não gosto do cara olhar, tipo... Se o cara olhar disfarçado... Então, né? Falta de respeito. É que eu sei que vai olhar, eu sei que vai olhar. Olhar já é normal. Eu sei que eu vou passar pelo cara... A mulher acha que a gente gosta disso? Mas eu não gostar disso, é outra coisa. Tá me zoando? Eu acho isso, meu Deus. Eu acho falta de respeito. Vamos ver os comentários da rapaziada aí. Se você gosta, mostra que você gosta. Eu não sou dizendo falta de respeito do outro cara. De ficar secando. Mas saber que o outro cara admira se a mulher é só bonita, é... Eu acho que eu não gosto disso, não. Um negócio que tipo assim... Eu me rito se uma mulher ficar olhando pro meu homem, eu me rito. Eu gosto. Mas na verdade, velho, eu acho que... Eu sei que vai olhar. A primeira olhada é válida. Agora eu ficar olhando o tempo todo... Nossa, meu Deus do céu, pá. Vai olhar pro café, cara. A parada que sabe... Se eu nem um cachorro... Dá logo um tiro. É... Já dou logo um. É, eu tiro pro outro só. É, um só acabou, né? Ele corre igual um. A questão é que a gente vive numa sociedade que tipo... Qualquer mulher que passa, os homens que estão parados vão olhar pra bunda dela. Então tipo... Se eu passar com uma mulher, eu sei que o cara que tá ali parado sentado vai olhar. Tá olhando, que nojo. Entendeu? Então tipo assim, pra mim não vai parecer que eu tô com uma mulher top ou não estou com uma mulher top. Se eu tiver qualquer mulher, eles vão olhar. Entendeu? Não vai fazer eu achar que a mulher é melhor ou pior. Ó, vamos deixar essa polêmica em aberto. Comenta aqui. Comenta aí. Comenta aí. Comenta aí embaixo. Você que é homem, você gosta quando o cara tá olhando pra sua mulher? Comenta aí. Deixando claro que a gente despreza essa atitude dos homens, né? Eu e Jean não... Mas olha quando a mulher passa e não vem... Então vocês olham também. Pega esse papinho. Se a mulher estiver com o cara e o vado, não olhe. Não olhe. Não olhe. Próximo! 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 Seia 3! Terceira atitude da mulher insegura é aquela mulher que ela quer diminuir a sua autoestima. Ela percebe que a gente é um cara seguro. Nossa, homem faz muito isso. Aí ela começa a querer diminuir a sua autoestima. Falar que você não é isso, que você não é aquilo, que outras pessoas são melhores que você. Nossa, essa mulher aí você citou uma bosta. São aquelas mulheres que falavam que você não sabe dançar. Que você não sabe fazer isso direito. Não, tem muita mulher assim. Tem a mulher assim também. Que meu ex-namorado fazia coisa que você não faz. Falou o ex, você deu um tiro no namoro. Deu um tiro na cabeça, assim, headshot. Mas que rola, velho. Acontece. Eu acho escrotasso. Primeira coisa que eu faço é então volta lá pro seu ex, pô. É isso aí. Mas tem homem que faz isso também. Tem. E isso também é um relacionamento abusivo. A pessoa que quer diminuir o outro pra se sentir melhor. É uma pessoa doente. A quarta atitude da mulher insegura é a fantasia. Ela imagina na mente dela uma coisa que você fez e ela imputa isso como uma verdade real na sua vida. E ela tem certeza que você fez isso. Mesmo que você não tenha feito. Irmão. Isso acontece, mãe. Pula da terceira ponte. Vai ser mais bonito. Acontece. Não, as vezes a mulher sonha que você tá traindo ela. Ah, não sei. Acorda e te dá espuma. É, não. Você tá me traindo. Você tá me traindo. Eu já contei puta com raça. Ele traiu o sonho. Eu já fui essa pessoa. Mas logo passa. Cara, eu já briguei por muita coisa que eu criei, assim. Porque eu era uma pessoa insegura. Não, tem mulher que além dessa parada de sonhar, olha na rede social. Ah, que que ele tá fazendo? Aí olha outra pessoa que ela acha que tá tendo rolo. E vê, tipo assim. Ah, o Enzo foi na academia. Ah, fulano também foi na academia. Meu Deus. Tá me traindo. Então eles foram juntos. Costuma dar certo. Tá me traindo. Olha aí, hein. Olha isso. Ouçam. Ouçam. Tem essa coisa, essa... Eu acho que a mulher, ela tem nela essa coisa do detetive, né? Se eu não descubro, minha amiga descobre por mim. E isso, muitas das vezes, pode sim ser uma questão de insegurança e pode sim ser uma coisa que você vai criar na sua cabeça. Mas tipo assim, se for uma parada de insegurança, chega pro cara e converse. Não cria aquilo como verdade e tipo assim... Mas olha só, você, você que tá assistindo e já passou por isso, não se sinta mal. É uma atitude natural. Até porque existe um gap de diálogo entre a mulher muito grande. Muitas das vezes nós mulheres queremos conversar, tentamos conversar e os homens não estão abertos pra isso. Começa a falar que a mulher é maluca, que é doida, que é surtada. Valeu esse caso não. Então assim, fica muito difícil. Não é, porque pode acontecer que você imagine uma coisa na sua cabeça e também torna como Mas imagina só, você é a pessoa que não fez nada e a pessoa que se relaciona com você e você fala, ah, você fez isso aqui. Tipo, você é um cara totalmente fiel, tá ligado? Aí a mulher te trata como se fosse um cara traidor. Aí você ri, 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 ri. Mas depende de como você vai reagir também. Começa uma mulher vira pra você e fala, olha, eu estou desconfiado porque eu vi isso e você fala, ah, você é louca, maluca! Não, você não vai falar isso pra você, responda a ela. Se no outro dia ela repetir isso pra você, ah, poxa, eu já te respondi ontem e eu vou reafirmar. Você lembra que a mulher não é uma resposta sensacional quando ele conversou com você e depois virou pra você e falou, olha, eu estou te falando a verdade. acredita se você quiser. A melhor forma nesse caso é conversar com a mulher e deixar ela segura. Exatamente. Porque você não tem motivo pra isso, que eu gosto de você e tal. Eu preciso estar com a outra. É certo, pessoal. Mas muitas vezes as mulheres desconfiam de coisas que estão realmente acontecendo, o cara tem atitude de delente e aí você acha pior ainda. Se você não vai, se você não vai, se você não deve, se você não deve no cartório, se ela está desconfiada, para, senta na frente dela e fala, qual é o problema? Está desconfiada de quê? O que você está insegura? Porque a gente sabe o quanto a mulher sofre com essas coisas, entendeu? Então o máximo que você pode fazer para tranquilizar ela e parar com essa angústia que ela tem, com esse sofrimento, é melhor. Exatamente. A melhor forma é a mulher, nesse caso, em vez de julgar o homem e tratar aquilo como verdade, procurar você pra conversar. Aí vai dar atitude do homem. Se o homem for escroto com você e falar tipo, ah, você é doido e não sei o quê, aí lava o cara. Não, exatamente. Se o cara te tranquilizar, aí já é um cara melhor. Aí você apaixona mais ainda. Mas aí eu te pergunto, vale a pena você ter um relacionamento onde você tem essas questões e esse cara te trata dessa forma? Exato, vale a pena. Mesmo que ele esteja falando a verdade ou não, eu acho que é tão desgastante. É um cara que não sabe respeitar e não se preocupa com o sentimento da mulher. Se é um relacionamento que vale a pena, o cara vai se comportar como um homem. Ele vai se preocupar porque a mulher tá sentindo a bucha dela. Ele vai tentar se calmar. E se ele se preocupar? E se ele tiver aberto a couve, tá? Vai ser uma amadurecida ultimamente, hein? Nossa. Gente. Calma. Mas assim não, tá? Sempre foi maduro. Rapaz. E agora, última dica, quinta dica. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, acho que você já tem quatro motivos pra se inscrever e agora vai ter mais um. E mandar pra aquela sua amiga ou aquele seu amigo insegura e que concorda ou não com a gente. Quem sabe você ajuda alguém. A quinta dica... A quinta dica não. A quinta atitude da mulher insegura é... Peraí que eu perdi. Fala tudo de novo. Eu acho que você é uma mulher insegura. Mas se for. Esqueci o que eu ia falar com a minha. A quinta atitude da mulher insegura é aquela que fica te cobrando pra postar foto com ela nas redes sociais. No caso, nas stories. Nas stories eu ou mesmo postando. Se você tem um namorado que ele nunca posta foto sua, posta a vida dele inteirinho, mas não está com você, você pode ter certeza, meu amor, que ele está querendo abrir o mercado. Você já não está aberto o mercado. Ele não quer que ninguém saiba que ele está comprometido. Eu não vou falar mentira não, eu compondo. Enquanto você está no ambiente que ele sempre está, ele filma sempre. Enquanto você está, não filma mais. Você está tomando tiro. Ou filma, mas filma só ele. Não, nem filma. Aí você está falando dele. Mas e você, já filmou ele? Eu filmava sempre. Nunca era filmada. Não, eu filmava só. Agora eu explico. Se eu quiser ter algo a mais com a pessoa, eu torno ela pública. Eu deixo ela estar na minha história. Então, mas não é essa atitude que é sua. Vamos mudar a atitude. Então, como essa atitude deu errado. Vamos falar mais uma então de bônus. Já que essa atitude foi cancelada, a gente vai falar outra atitude. Que é aquela mulher que quer controlar a sua maneira de vestir. Por exemplo, não deixe a gente sair sem camisa de casa. Que acha que todo mundo vai te assediar. Acho que é cafona. Eu acho o prédio. Sem camisa? Pô, às vezes você vai, sei lá, lá embaixo do prédio. Descer o elevador. Aí ela fala, pô, vai que encontra alguém no elevador que vai ser com você. Ah não, aí ela é doida. Vai que alguém, principalmente de madrugada. Vai que chega alguém de madrugada, duas horas da manhã. É o mesmo que o cara que fala pra mulher, tira esse short curto ou tira esse copoto. Não, essa é a doença. As pessoas enxergam isso muito como machismo. Eu enxergo total como insegurança. Insegurança. Uma mulher insegura que não quer, sei lá, ver que o homem tá sem camisa. Sim, tirar a camisa da balada é brega. É brega, também acho. Mas andar na rua e ficar feliz... Mas por exemplo, você vai levar a sua namorada em casa. Aí ela fala, não, põe a camisa porque na hora que você voltar, pode ter alguém voltando de algum rock e te ver, assim, camisa no carro, no carro, dentro do carro ou então no elevador do prédio. Existe isso. Eu não me vi em nenhuma das situações, assim, a menos... Só naquela que você assumiu, né? Oi? Não, a menos que sejam situações extremas. A gente pensa assim, que às vezes, o jeito que a gente fala é que a mulher é doida o tempo todo e que tá anoiada. Tem situações e situações. Esse tipo de mulher é aquela mulher que acha que você é propriedade dela. É posse, né? Que ela quer te controlar de qualquer forma. Sabe o seguinte, já que esse vídeo tá bombando, tem mais alguma atitude? Sempre sim, nunca. Sempre tem, né? Então fala pra nós. Vai, seguro! Calma aí, eu tô vendo aqui que eu anotei. O bônus é o seguinte, a sexta atitude, né? Isso aí. Da mulher insegura, é aquela mulher que tá sempre querendo saber seus passos. Nossa! Tipo assim, se você saiu de casa, tem que falar, sai de casa. Amor, vou fazer compra. Amor, voltei. Amor! Foi na padaria. Tô na academia. E se você é na vida que saiu da padaria, da farmácia... Acabei de pagar, saiu da casa. Se você não avisa que você chegou, nem que você saiu, ela já fala não. Ela é desocupada. Saiu da academia, parou na casa do brother pra comer uma barra pra dois minutos. Mas você saiu, ia chegar em dois minutos, já tem três e tal. Esse tipo de mulher é esse que eu acho. E você não me avisou que você saiu da farmácia. É isso aí. Arruma uma mulher que trabalha, entendeu? Tem uma louça pra lavar que ela não vai fazer isso não. Ela sabe tudo. Tu só avisou na hora que você chegou, não falou na hora que você saiu. Por quê? É. Porque é assim. Não, mas se falar pra mulher o negócio de lavar louça... Não, você é machista. Mulheres! Vamos lá! Lava roupa! Machista! Eu lavo roupa, eu lavo vazilha. Tipo, já quis encaixar o negócio, tá ligado? Todo mundo, todo mundo faz isso, lavar roupa, lavar vazilha normal. Essa tem que botar. Essa é! Tem que botar! Tem que botar! Foi muito do nada! Essa então é a sétima de tudo que ela encaixou aí no meio da sexta. Então gente, só tem uma coisa a dizer. Mulheres, não façam essas coisas! É pra se filmar delas!